Olá meninas, a receita de hoje é uma batata doce com cebola feita na airfryer com especiarias, com temperos maravilhosos e com um molho delicioso eu tenho certeza que você vai amar bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Simone Duarte e se você é nova por aqui, já vai entrando, se inscreve no canal ativa o sininho para você receber todas as notificações deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e se você gostar da receita, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você sabe que vai amar essa receita então, sem muita enrolação, porque a gente não gosta de enrolação bora para a receita bom meninas, para a nossa batata doce que nós vamos fazer na airfryer nós vamos picar, tá? eu vou fazer 3 batatas doces grandes, tá bom? mas aí você pode fazer aí o tamanho que você quiser, ok? eu vou cortar rusticamente, mas você pode fazer também do jeitinho que você gosta aí, ok? ó, vou ficar assim ó, tá vendo? com casca e tudo, tá bom? eu tirei alguns pedacinhos assim porque ela já está bastante tempo na geladeira até que ela durou bastante tá de parabéns essa batata doce ó é aqui, ó fica de novo bom meninas, próxima etapa da nossa batata doce com cebola feita na airfryer eu ralei aqui 3 dentes de alho, tá bom? ó eu deixei todo espalhado assim que é para poder grudar bem na batata doce, tá? e aí eu vou colocar aqui as 3 batatas doces bem grandes tá bom? ó, tá vendo? bem grandes aí nós vamos colocar curry tá? para dar aquele gostinho, aquele sabor páprica meninas dando uma paradinha aqui na receita para dizer para você que eu criei um ebook com mais de 30 receitas deliciosas de temperos caseiros que vai facilitar aí a sua vida vai ter praticidade no dia a dia e lá eu vou explicar como você vai armazenar sabe? os potinhos que você vai usar tudo no seu celular, tá bom? então, ó o link vai estar aqui na descrição acessa e vai lá no site que você vai saber todas as informações, tá bom? e aí você vai arrasar aí na sua casa com os temperos caseiros do nosso ebook, tá bom? e agora bora voltar para a receita pica doce vai dar aquela cor um pouquinho de pimenta do reino bem pouquinho orégano bastante orégano bastante orégano azeite rega com azeite para ficar bem gostoso, hein? ó e vamos colocar também olha que lindo e vamos colocar também um pouquinho de sal tá bom? e aí nós vamos picar a cebola, tá? em pedaços grandes assim, ó olha aqui tá vendo, ó desse jeito a gente vai abrir ela para misturar aqui na batata doce tá bom? para poder pegar também o tempero eu vou colocar duas cebolas médias e meia aqui ok? aí você abre a cebola você pode comer com uma fritada com bife com franguinho grelhado com peito de frango grelhado aí você vai mexer tá? para os temperos todos pegar tá bom? tá bom? aí a gente vai jogar aqui dentro na airfryer tá bom? vai ficar na airfryer quanto tempo? até dourar beleza? quando você ver que ficou dourada você pode desligar tá bom? eu vou colocar em temperatura máxima e vez em quando eu vou chacoalhar vez em quando eu vou mexer beleza? e aí Meninas, qual é o tempo que vai ficar? O tempo é, quando você perceber que está douradinho assim, já está bom, tá vendo? Ó, não vai ficar crocante, mas eu vou te dizer uma coisa. Os temperos, os temperos que estão nessa batata doce, está dando um show, meninas! Vamos experimentar e vamos parar de conversa, hein? Ó, ó, no molhinho, hum, esse molho está uma delícia. Hum, ó, a cebola, que é crocante. Hum, meninas, ó, pode fazer que você não vai se arrepender. O tempero pegou tanto na batata doce, pegou no, na cebola, ficou uma delícia, uma delícia. E o molho também, eu não ia colocar o molho nesse vídeo não, mas eu vou colocar para você fazer aí, comer com a batata doce, tá bom? Olha, eu espero muito que você goste. Não saia desse canal sem se inscrever, sem deixar o seu like. Se você gostou da receita, compartilhe nas suas redes sociais. Agora me diz aí, menina, me diz aí, você gosta de batata doce? Já fez na Airfry? Fala aí para mim nos comentários, tá bom? E ó, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal, tá bom? E eu peço a Deus que abençoe você, a sua casa e a sua família. Tchau!